Empresas de recursos humanos de Ribeirão Preto participaram de um encontro que discutiu a situação dos estrangeiros no mercado de trabalho. Nos últimos anos, cerca de 500 chegaram a Ribeirão e nem todos conseguem emprego. Este haitiano já foi vendedor e hoje trabalha no setor administrativo de uma construtora em Ribeirão Preto. Chegou há dois anos, tem planos de construir a vida aqui com a família e voltar a estudar agronomia. A parte de faculdade não está dando certo porque eu não tenho condição de pagar. Aí eu consigo emprego, por enquanto estou me estabilizando aqui no trabalho e depois continuo a faculdade. Esta não é a realidade de todos os que chegam de fora. A maioria são homens, quando vem sozinho, mas geralmente também trazem a família. São jovens, aí na faixa entre 30 e 40 anos. Grande parte já fala um pouco do portunhol, consegue entender muito bem. Eles têm dificuldade só de falar, mas conseguem entender muito bem em português. E estão sempre procurando um emprego para ter a renda. Os que não conseguem trabalho, muitas vezes, acabam na rua pedindo esmola. A prefeitura de Ribeirão Preto já conseguiu identificar cerca de 500 estrangeiros que chegaram por aqui nos últimos anos. A maioria são venezuelanos, haitianos e cubanos. E muitos deles ainda vivem em condições precárias e na informalidade. No último ano, segundo o Caged, Ribeirão Preto contratou 492 estrangeiros e demitiu 358. Um saldo positivo de 134. Os venezuelanos foram maioria, 79 contratações com carteira assinada. Os haitianos aparecem na sequência, com 13. Paraguaios, 5. Chilenos, angolanos, portugueses, argentinos e japoneses, 3. Entre outras nacionalidades. A prefeitura, em parceria com o Instituto de São Paulo, promoveu um encontro com empresas de recursos humanos para tentar diminuir a distância entre os estrangeiros e as oportunidades de emprego. Um dos desafios é a língua. Uma língua estrangeira é um pouco mais difícil. A língua portuguesa, para eles, é um tabu ainda. Mas o ADOS hoje tem curso na área da língua portuguesa que a gente oferece também para imigrantes venezuelanos, refugiados, enfim, que a gente atua também nessa área. Outra missão é promover a integração com profissionais que chegam desses países com alta qualificação e só conseguem oportunidades em funções mais básicas. Outros são demitidos rapidamente. Primeiro eles passam conosco, é uma espécie de curso, uma vivência um pouco mais curta, como se deve comportar, o que vestir, o que falar, porque isso é importante também, porque as empresas têm que entender que eles são migrantes, eles não entendem o que a gente tem no Brasil, o que a gente constrói. A cultura é diferente, então a gente tem que desconstruir isso também para que a gente possa fazer um trabalho bem legal com eles. Pedro veio da Venezuela com diploma de engenheiro, que não é reconhecido aqui. Numa das empresas, onde trabalhou como operador de máquinas, quebrou a mão e precisou de cirurgia. Está sem emprego e sonha em abrir o próprio negócio no Brasil. Eu sou técnico também na refrigeração, faço ar-condicionado, faço montagem, pré-montagem, maquinária, tudo, ar-condicionado, hidráulica, pneumática, faço tudo. Tenho experiência muito em isso e quero abrir meu próprio negócio, né? Dar, ajudar meus colegas, ter se empregado, todo mundo, sem nenhum preconceito, só trabalhar. Luiz conseguiu. Depois de passar dificuldades, abrir um restaurante, o primeiro de comida venezuelana em Ribeirão. Quer ficar aqui com a família. Ter sucesso no meu restaurante é o mais importante. O primeiro restaurante é da comida venezuelana daqui, do Ribeirão Preto. Então, eu acho que na medida que as pessoas vão chegando lá para conhecer nossa comida, para conhecer nossa cultura, a gente vai crescendo, consiga pagar as dívidas que encontrou para colocar o negócio e aí vamos dando sucesso. Isso vai permitir ainda tirar uma filha que ainda fica na Venezuela. Para o município, é importante que o mercado absorva essa mão de obra em potencial, pelo bem da economia e de mais dignidade aos estrangeiros que elegeram Ribeirão Preto como lar. Nós temos aqui desde chinês, japonês, argentino, chileno, isso pelo nosso cadastro geral de empregados e desempregados com carteira assinada, né? A gente consegue falar sobre essas nacionalidades, mas em breve nós devemos ter um número oficial e trabalhar com mais afinco e objetividade para gerar emprego para eles também e para dar oportunidade para que todos possam ter trabalho, emprego e renda.